Viver é mudar diariamente. A vida pede mudança a todo instante. O sol nasce e se põe todos os dias. Ele está sempre em movimento. Seja arrojado, intenso e quente como o sol. Mude com a força da sua fé o que precisa ser mudado em sua vida. Acredite que a mudança será positiva. O verbo é mudar, acontecer, conseguir, vencer. Corra atrás do que deseja. Mude. Batalhe pelo seu lugar ao sol, pelo seu espaço no mundo. Não tenha medo. Escute sua voz interior que diz a todo instante que é preciso melhorar, fazer algo novo, buscar novos sonhos, traçar novos planos. Busque o que a vida tem de melhor. Mudanças acontecem, fazem parte do aprendizado. Mudar é rejuvenescer a cada manhã. Deus está vendo o seu esforço. Ele admira a sua luta. Quando você decide pela mudança, as forças da natureza ajudam na realização dos sonhos. Lute pela mudança. Ouça a voz do seu coração. Você é abençoado pelo poder de Deus. Mude para melhor e seja um eterno vencedor. Mude para melhorar.